Falando a voz dessa vez com o Jusinho, o penúltimo aqui do Festival na Bahia. Vamos dar o play. Balançou, balançou? Mas se animar só vem por te buscar. Do T com café, com o seu nome no copo. Da viagem eu sei me empolgui. Talvez é que eu não me conformo. Vamos junto, vai! Só estou querendo voltar. Você já fez até perfil no Tinder. O povo sou eu de tentar. Pra quem perde o choro é viver. Ontem fui sair pra beber. Então nada não pode ser viver. Esse chato lembra você. Pra quem perde o choro é viver. Só estou querendo voltar. Eu sou eu de tentar. O povo sou eu de tentar. Pra quem perde o choro é viver. Ontem fui sair pra beber. Baby, 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 baby. E esse chato lembra você. Eu preciso de você, Jai. Vamos junto, vai! Baby, o que você fez comigo foi crazy. Baby, baby. Pra quem perde o choro é viver. Bora de novo, bora de novo. Baby, o que você fez comigo foi crazy. Baby, baby, baby. Mas quem perde o choro é viver. E aí, o que achou? Não deixe de curtir, deixar seu comentário. Dá essa moral pra gente aí. Tamo junto e até a próxima. E aí, o que você fez comigo?